Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre cabos coaxiais para TV via satélite. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Com certeza você sabe o que é um cabo coaxial. Ele é o cabo que transporta o sinal de televisão entre a sua antena e a sua televisão ou receptor de TV. Ele é bem diferente de outros cabos que fazem parte da ligação na televisão ou no receptor, como o cabo HDMI, RCA e outros cabos. Apesar de parecer um cabo simples, o cabo coaxial é mais complexo do que se imagina. O cabo coaxial tem um fio interno de transporte de tensão que é cercado de camadas de proteção que impedem o vazamento do sinal de TV. O condutor central faz a conexão direta entre a antena e o receptor de TV e precisa ser de um material de alta qualidade, pois ele tem que garantir a integridade de uma grande quantidade de informação simultânea recebida pela antena. Ele é muito sensível a interferências externas, pois lida com o sinal trafegando entre 2 MHz e 3 MHz, o que é uma quantidade estupenda de informação se comparado, por exemplo, a um cabo de áudio que lida com os sinais de apenas 2 Hz. A primeira camada de proteção do condutor central é o dielétrico. É ele que indica a distância entre o fio central e as camadas exteriores do cabo, além de fornecer o primeiro isolamento do cabo contra interferências de sinal. A próxima camada é a malha de blindagem e pode ser formada por mais de um componente. É a malha de blindagem que protege o fio central contra interferências elétricas e interferências de outros sinais de rádio. Desta forma, ela mantém estável o sinal captado pela antena. Finalmente, nós temos a capa de proteção. Ela pode ser feita de borracha ou plástico flexível. É ela que protege o cabo inteiro, dando forma ao cabo, além de garantir que não haja dispersão do sinal no cabo, uma outra função muito importante da capa de proteção. Por todas estas características, o cabo coaxial é o cabo perfeito para a TV via satélite. Os cabos coaxiais são classificados por um código RG, que é uma antiga especificação militar que significa Radio Guide ou Guia de Rádio. Se o cabo também tiver uma marcação barra U, isto significa que ele é um cabo universal, ou seja, também pode ser usado para transporte de dados, como em uma rede de computadores, por exemplo. Mas, para o uso com sinal de televisão, tanto faz se o cabo é universal ou não. No próximo vídeo, falaremos sobre a diferença entre os cabos RG6, RG11 e RG59. Se você assistiu este vídeo até o final, não esqueça de avaliar este vídeo com um gostei para ajudar o trabalho do nosso canal. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora, compartilhe nas suas redes sociais e sites, e até o próximo vídeo.